Hoje eu te levo para conhecer o Bora, a casa mais descolada do grupo Gran Cru em Teresina. A mistura perfeita de rock, burger, chope e cortes no Josper. Aberto desde 2019, o espaço vem com uma proposta rústica e até pinturas renascentistas. O Bora hoje é uma das que está mais se destacando, por ter tanto o seu cardápio bem amplo, tanto de comida, de entradas, de pratos, de hambúrguer, de drinks e também dos chopes, que são os chopes artesanais, que a gente tem 12 bicos de chope, mais o chope da casa. E eu acho que o sucesso todo é por causa disso e a gente foca muito em um bom atendimento e na qualidade boa dos produtos. O cardápio é assinado pelo chefe consultor Guilherme Cândido, proprietário do Eculi em São Paulo e premiado Michelin Baby Gourmet. Olha, essas foram as nossas escolhas para mostrar para vocês de casa um pouquinho desse cardápio do Bora. Vamos começar pela entrada? É um croquete de pastrami, está bem crocantezinho e bem convidativo, tá? Agora aqui, um hambúrguer que sai bastante na casa, que é carro-chefe, é esse cheeseburger trufado. Aqui a gente tem tiras de bacon, tem essa carne, o blend maravilhoso, cheddar e ainda aquele molho especial da casa. E para o prato principal, aqui você está vendo uma carne de chorizo, acompanhada do arroz do Bora. Esse arroz bem sortido, com pedacinhos de bacon, tem essa farofinha crocante, tem esse molho especial também. Nossa, isso aqui está tão delicioso. E um drink também para a gente experimentar já já, junto com você aí de casa. É um drink de morango que também junta pimenta. Esse aqui é o drink Red Hot. Então, bora lá experimentar comigo e dar esse feedback? O pão dos hambúrgueres, o brioche, é de fabricação própria. Super leve, amanteigado e feito com fermentação natural. Uma sobremesa irresistível, um bolo quente de chocolate belga 50%, com sorvete de coco babassu. De terça a sexta-feira, o almoço executivo inclui entrada, prato principal e sobremesa. Além disso, vem acompanhado de um Shopping Rambi. E por falar em Shopping, olha a quantidade de opções. São 13 ao todo e você mesmo pode escolher esse serviço. Música 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 Música